É quem vai Eu me lembro que você disse que você foi embora Ela disse que não era nada que eu poderia ter feito E não era nada que ninguém poderia ter feito Você e eu, nós conhecemos um outro Já desde que nós somos 16 Eu gostei de saber, eu gostei de ter feito Eu gostei de ter feito Você só disse Eu gostei 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 Eu gostei